Estamos de volta com o Canção Nova Notícias em conexão direta com São Paulo para saber do aumento de casos de intolerância religiosa no Brasil. Quem traz as informações é Sidney Fernandes. Boa noite, Sidney. O avanço foi de 45% nos últimos dois anos, segundo o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem. Os casos de intolerância religiosa chegam pelo Disque 100, canal de denúncias do governo federal. Para combater esse tipo de atitude, está em vigor a lei que equipara injúria racial ao crime de racismo e protege a liberdade de crença. A lei 14.532 foi sancionada no início desse ano. Além de colocar no mesmo patamar os crimes de injúria racial e racismo, a determinação possui um parágrafo que protege a liberdade religiosa, que agora pode render de dois a cinco anos de prisão. Ou seja, você já tinha o crime no 208 do Código Penal, o crime de ultrajeculto, que tinha uma pena menor. Agora tem um novo crime só para hipótese de violência. A liberdade religiosa no Brasil é garantida pela Constituição de 1988, que afirma que todos são livres para escolher a religião e professar sua fé. O documento também afirma que os locais de cultos e liturgias devem ser protegidos. Então temos aí três aspectos. O aspecto do livre exercício do culto, o aspecto da proteção ao tempo, do lugar onde o culto se realiza, e o exercício da liturgia. Esse é o aspecto constitucional da liberdade religiosa. O segundo relatório sobre intolerância religiosa, Brasil, América Latina e Caribe, mostrou que o DISC-100 do governo federal registrou 477 casos de intolerância religiosa em 2019, 353 em 2020 e 966 em 2021, sendo 125 relacionados à Igreja Católica. A gente não gostaria de chegar a esse ponto de ter que ter uma lei num Estado, num país que é laico. Então o governo entra como uma segurança para que todos tenham liberdade religiosa, para que possam viver em tranquilidade. Em maio de 2021, a paróquia Nossa Senhora dos Remédios, em Osasco, região metropolitana de São Paulo, foi invadida e as imagens quebradas. Após investigação, a polícia classificou o caso como intolerância religiosa. Segundo o cônigo José Bison, que há anos atua no diálogo interreligioso, a fraternidade, principalmente entre as religiões, é essencial para que os casos de intolerância sejam evitados. Nós temos um só Deus, não é? Então como que a gente vai discriminar o outro pela cor da pele, pela prática da religião, pelo modo de dizer? Isso é incoerente com a fé que a pessoa pratica, né? Isso é incoerente com a fé que a pessoa pratica, né?